Eu hoje vim para cantar O fato triste e vale Eu hoje vim para cantar O fato triste e vale Onde aprendi a pisar As pedras do meu caminho Onde aprendi a pisar As pedras do meu caminho Guitarra das cordas de oio Igual aos dedos da lua Guitarra das cordas de oio Igual aos dedos da lua Fica lá com o teu tesouro Que eu fico na minha rua Fica lá com o teu tesouro Que eu fico na minha rua O nome da minha rua Tem o tamanho da gente O nome da minha rua Tem o tamanho da gente Corpo magro que recua Alma que grita para a frente Corpo magro que recua Alba que grita para a frente Com o nome da minha rua Tem peixes que arrastam cadeias Com o nome da minha rua Tem peixes que arrastam cadeias O povo que passa nela Ficam mais secas as veias O povo que passa nela Ficam mais secas as veias Que eu hoje vim para cantar As pedras do meu caminho Que eu hoje vim para cantar As pedras do meu caminho Pedras que vou atirar Contra quem for mau vizinho Pedras que eu vou atirar Contra quem for mau vizinho Obrigado Muito obrigado 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 dictator